Olá pessoal, meu nome é Ana Carol e você não está no lugar errado. Agora eu faço parte desse grupo maravilhoso da equipe do canal Desaparecidos e eu trago para vocês casos de pessoas desaparecidas que ainda se encontram em aberto aqui no nosso Brasil. O caso de hoje é sobre uma mulher que teria viajado do campo dos Goitacazes até São Paulo, pegado um táxi e desaparecido sem deixar nenhuma pista ou testemunha que levasse ao seu paradeiro. O intrigante desse caso é que alguns anos depois uma pista nova surgiu e que levou a mais dúvidas ainda sobre o que poderia ter acontecido com ela. O intuito aqui é trazer o máximo de informações possíveis sobre casos de pessoas desaparecidas para levar ao máximo de pessoas que nós conseguimos. Eu digo nós porque logicamente a gente depende da sua ajuda para que essas informações sejam propagadas para o máximo de pessoas. Para isso, primeiramente, eu vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa maneira, você vai ser notificado toda vez que um vídeo novo surgir no canal. Depois disso, eu vou pedir para você deixar o seu like e um comentário. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai sugerir para outras pessoas. Dessa maneira, a gente vai ter um raio muito maior de pessoas alcançadas e as chances da gente encontrar uma testemunha ou uma pista, nem que seja pequenininha, mas que possa solucionar esse caso, é muito maior. Então, a partir daqui, eu peço para que você preste bem atenção nas fotos e informações que iremos passar. Quem sabe a pessoa que estamos procurando nesse vídeo é algum vizinho, colega de trabalho, colega de escola, até mesmo um morador de rua que mora próximo da sua cidade. Pode ser um paciente que esteja em algum hospital e, com a sua ajuda, a gente consiga identificá-lo. Então, chega de enrolação e bora para o vídeo de hoje. Hoje, eu quero saber se você viu a Rosemary Valadares de Souza. Rosemary Valadares de Souza nasceu no dia 30 de julho de 1966. Ela era casada, tinha um casal de filhos e, além, lógico, de morar com os filhos e com o marido, a mãe dela, uma senhorinha já de mais de 80 anos que ela ajudava a cuidar. Toda a família morava na cidade de Campo dos Goitacazes, localizada no Rio de Janeiro. A Rosemary foi descrita como sendo uma mãe excelente, sempre estando presente na vida dos filhos. Ela também era considerada uma pessoa de coração puro, muito carinhosa, amorosa e religiosa. Inclusive, é dito que várias vezes ela gostava de praticar a caridade sempre estando presente em eventos da igreja para sempre ajudar aos próximos. A Rosemary sofria de depressão e também de transtorno de bipolaridade. No caso dela, quando esse transtorno de bipolaridade vinha à tona, ela acabava tendo uma personalidade de uma criança de mais ou menos ali uns seis anos, por exemplo. E aí, ela acabava perdendo toda a memória do que ela tinha feito daquela idade até a fase adulta. E tendo, assim, um comportamento literalmente como se fosse uma criança. Porém, esse transtorno dela estava sendo muito bem tratado, acompanhado por médicos, tomando remédios. E segundo a família, ela já não tinha uma crise de bipolaridade. Esse transtorno dela não vinha à tona há muito tempo. No dia 17 de fevereiro de 2016, era uma quinta-feira pós-carnaval, A Rosemary teve um dia inicialmente normal. Ela pegou a sua bolsa e falou para a família que ela estava indo pagar algumas contas na lotérica. Porém, a Rosemary nunca nem chegou a ir na lotérica. No meio do caminho, por algum motivo que não fica claro, que na verdade a família nunca conseguiu identificar exatamente quais foram os princípios, a Rosemary simplesmente decidiu mudar de caminho. Ela pegou um táxi e foi de Campo dos Goitacazes até o aeroporto do Rio de Janeiro. Lá, ela pegou um voo, pagou com cartão, pegou um voo até o aeroporto de Congonhas e São Paulo. A família, mesmo tendo visto a demora da Rosemary para voltar para casa, eles não imaginaram que isso estava acontecendo. Eles só perceberam, de fato, a gravidade da demora dela, pode se dizer assim, quando o banco ligou para eles. Para ficar explicadinho bonitinho, eu vou falar por partes como tudo aconteceu. Quando a Rosemary pagou a passagem aérea para o voo do Rio de Janeiro para São Paulo, ela usou o cartão de crédito de conta conjunta que ela tinha com a mãe dela. E quando o banco viu essa movimentação de maneira estranha, eles ligaram para a família para avisar sobre essa movimentação. E foi só assim que eles descobriram que a Rosemary havia pegado o voo para outro lugar. Mas até aquele momento, eles não sabiam exatamente para onde. Depois dessa informação, que a Rosemary tinha ido para algum lugar para comprar uma passagem aérea, a família foi até a Polícia Federal, informou a situação do que estava acontecendo e juntos eles foram até a companhia aérea. Na companhia aérea, é que eles descobriram que ela tinha comprado uma passagem aérea para São Paulo. A família lembrou que a Rosemary já tinha manifestado outras vezes a vontade de ir para a Canção Nova, em São Paulo, em um retiro espiritual. Então eles acreditavam que, pela fase que ela estava se sentindo muito triste, porque recentemente tinha perdido uma amiga para o câncer e também tinha descoberto que uma de suas cunhadas estava enfrentando o câncer terminal, talvez essa tristeza muito profunda dela tivesse feito com que ela viesse para São Paulo. fosse para São Paulo para ir para esse retiro. Porém, não fazia sentido ela ter feito isso sem levar nenhuma mala, sem levar nada junto. Ela só levou literalmente a bolsa que estava com ela naquele dia, com seus documentos pessoais, dinheiro e celular. A princípio, não houve uma preocupação da parte da família, também porque a Rosemary era uma empresária, dona de uma loja de moda, e ela já tinha ido para São Paulo outras vezes, então ela conhecia muito bem a cidade. A família conseguiu levantar imagens de Rosemary saindo do voo e andando pelo aeroporto de Congonhas por cerca de 20 minutos. Durante todo esse momento que ela andou, é visível que ela não está nervosa, que ela não está agitada e que também ela não está acompanhada de ninguém, ou seja, ela realmente estava sozinha. Depois de andar por 20 minutos, a Rosemary desce as escadas rolantes, sai pela porta da frente, pega um táxi e vai embora. O problema é que esse táxi nunca foi identificado, porque quando isso aconteceu, as câmeras de segurança do aeroporto do lado de fora, que gravavam a parte dos taxistas, estava com defeito, então não tinha nenhuma câmera para identificar a placa ou qual era o taxista que estava com ela. Depois disso, infelizmente, nenhuma outra imagem ou testemunha de ter avistado a Rosemary foi localizada. Porém, três dias depois, uma coisa misteriosa aconteceu. Os documentos da Rosemary foram encontrados dentro de uma lixeira na estação de trem de Ferraz de Vasconcelos, a cerca de 40 quilômetros do aeroporto de Congonhas. Os documentos estavam enrolados em um saco plástico e havia sido deixado de uma maneira cuidadosamente colocada, como se fosse propositalmente para alguém encontrar. Os documentos foram levados para a família, mas ninguém nunca entendeu e nem soube quem foi que deixou ali. A irmã da Rosemary, a Glória Valadares, foi para São Paulo, lógico, tentar achar a irmã ali. Passou vários meses no local, procurou, andou por vários locais tentando encontrá-la, mas ela nunca encontrou nenhuma pista ou testemunha que a ajudasse. No ano de 2018, o DHPP, a parte de artes do DHPP, fez uma progressão de idade da Rosemary para a gente saber como seria a aparência dela mais atualmente. E é essa imagem que a gente está tentando propagar ao máximo de pessoas possíveis, porque essa é a aparência mais próxima que ela vai ter nesse momento. No ano de 2020, surgiu uma nova pista que deu uma esperança para a família de novamente poder reencontrá-la. No caso, naquela época, havia esse vírus que acabou assolando o mundo inteiro e foi possível, foi disponibilizado pelo governo o auxílio emergencial. Acontece que alguém chegou a solicitar o auxílio emergencial no nome da Rosemary. Esse auxílio emergencial foi solicitado certinho no CPF dela, no nome dela completo, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Chegou a ser feito o saque de R$ 600,00 da primeira parcela e também o pagamento de uma mensalidade de uma escola particular. Porém, todas essas transações foram feitas de maneira online. Então, inicialmente, a polícia não conseguiu identificar quem seria a pessoa que tinha feito isso. Porém, os investigadores que estão trabalhando do caso desde o seu desaparecimento teriam informado que estavam empenhados em identificá-lo. Porém, até o momento, as últimas informações que nós temos é que ainda não foi possível fazer essa localização. Essa parte de ter solicitado auxílio emergencial é uma coisa considerada muito estranha não só pela família, mas também pelos investigadores. Isso porque aqueles documentos principais dela como a RG e CPF foram encontrados na estação de trem logo depois do seu desaparecimento. Ou seja, a pessoa, para conseguir solicitar de maneira correta, como eu disse, com o CPF o nome dela, tinha que saber essas informações. O que levou alguns a acreditar que poderia realmente ter sido a Rosemary que solicitou? Ao longo desses sete anos, a família nunca deixou de procurar a Rosemary. E uma frase dita pela irmã da Rosemary, no caso, em uma das entrevistas, é que se não há corpo, ainda há vida. E por isso eles continuam a buscar por ela. Eles continuam sempre estando em contato com hospitais, com IMLs, com igrejas, abrigos para moradores de rua, no caso, para tentar saber se alguém, se a Rosemary chegou a passar em algum lugar, porque eles acreditam que ela possa ter tido algum surto, por exemplo, ter voltado aquela personalidade dela infantil, como eu disse para você, e ela acabar saindo vagando e não ter conseguido retornar à sua personalidade. Como na maioria de todos os casos de pessoas desaparecidas, a família também recebeu várias informações e pistas de possíveis avistamentos dela, mas infelizmente a maioria era falsa também, eram trotes que eram passados por pessoas. Mesmo assim, eles tentaram checar quase todas as pistas que eles conseguiram. Atualmente, a Milena, uma das filhas da Rosemary, é quem tenta manter o caso sempre à vista das pessoas. Ela usa as redes sociais para sempre estar postando fotos e informações da mãe, inclusive essa progressão de idade que foi feito dela. Essas postagens já chegaram a ser compartilhadas por grandes influenciadores, mas até o momento não existe nenhuma pista além desse auxílio emergencial que leve ao paradeiro da Rosemary. Infelizmente, o caso da Rosemary ainda se encontra em aberto. Então, se você viu ela em algum lugar, tem uma pista ou é testemunha do que pode ter acontecido com ela, mesmo que seja uma coisa mínima, pode ser o suficiente para a solução desse caso e para que a família encerre essa agonia. Basta com que você ligue para 181 ou 190 e faça uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. O seu testemunho pode ser um alívio para a família, pode ser o que falta para que esse caso seja encerrado. Esse é o caso de hoje. A Rosemary, ela saiu do Rio de Janeiro, viajou para São Paulo sem avisar a família dela, pegou um táxi que nunca foi identificado. A família chegou, na época, a pedir informações sobre o taxista para que ele se manifestasse, mas nenhum taxista se manifestou. Os próprios taxistas que trabalham naquela área também tentaram identificar quem era a pessoa que atendeu a Rosemary aquele dia para saber até onde ela teria ido ou para saber o que teria acontecido com ela, mas infelizmente esse taxista também nunca foi encontrado. Então, se você assistiu até aqui, eu conto com a sua ajuda para que esse vídeo tenha o máximo de pessoas possíveis assistindo. Não esqueça também de se inscrever para você ver os próximos vídeos que iremos postar e quem sabe uma dessas pessoas que você pode ver nos próximos vídeos seja alguém que você conhece. Às vezes é uma pessoa que foi levada ainda muito nova ou que perdeu a memória e não sabe nem ao menos que está sendo procurada. Então é isso, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!